Fala galera, meus colegas, falando tudo dessa vez para um vídeo com vocês Muito divertido de Caça Pokémon Essa série que vocês amam pra crumba E deixa eu me deixando aí o seu beijo de like e aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem, gente E olha só, hoje viemos aqui para tentar ganhar mais uma insígnia Aqui no Caça Pokémon, né? Que no caso é um líder de ginásio de fogo, né? Que basicamente, eu descobri meio que as coordenadas, tá ligado? Tá ligado? Veio o Stan aqui e me contou E graças a Deus a gente vai poder lutar contra ele Porque eu acho que a gente já tá forte o suficiente, né gente? A gente tem uns Pokémon bons demais No caso, nem tanto assim, mas tudo bem, né? Tem uns Pokémon bons, tipo o meu Rayquaza e o meu Mewtwo E se eu não me engano vai ser 6v6, eu acho Ou será que não sei, eu não tenho certeza Mas vamos aqui dar uma olhada nos Pokémon mais fortes Que eu posso tentar levar para tentar ganhar do líder de ginásio de fogo Para ver se eu vou conseguir Porque pode ser que eu acabe perdendo, né? Mas tudo bem, eu não sei também como é que vai funcionar Mas, certo Eu acho que eu vou trocar o meu Charizard Não, 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 meu Charizard não Tá forte Vou trocar o meu Dragonite pelo meu Telenitark Que é um Pokémon que tá muito forte E... Eu acho que só Eu acho que já tá bom já Pelo... Eu acho que ele vai ter só Pokémon de fogo Então vai ser bem mais fácil Eu acho, né? Apesar que vai ter uns de luta também Porque geralmente os Pokémon de fogo é de luta Fogo É... Voo e... É... Pássaro e fogo Tem vários tipos desse jeito, tá ligado? E eu acho que com o nosso time A gente consegue ganhar Pelo menos é o que eu espero, né? Porque a gente tem um time até que... Constravavelmente forte, né, gente? Se for pensar Calma, deixa eu só... É... Abaixar um pouquinho aqui, ó A renderização Eu não sei porquê, tá 8 Mas tá dando umas bugadas Eu não sei porquê Eu acho que é por causa de renderização de Pokémon, né? Algo do tipo Mas tudo bem Tá? Eu bati só um só pra... É, já deu uma melhorada já Meu Deus do céu, gente Olha só A gente podia Ir lá agora Eu acho que eu vou lá Exatamente agora, gente Caso você não saiba O bioma que é do lugar É o bioma de Clay E, gente, ó Falar a verdade pra vocês Eu tô gravando o vídeo seguido Então Se vocês falaram alguma coisa Sobre o radar de itens Eu acabei não vendo Porque eu não tava aqui, entendeu? Então meio que tipo Eu não posso ver Então Olha só Deixa aí no comentário também Que na hora que eu puder ver Eu irei ver com certeza Mas antes, calma aí Só vou guardar essas coisas aqui Coisas que eu não vou utilizar Porque vai que buga a insignia, né? Ah, flor do couro Flor do couro? É, é Não sei pra que chama isso aí não Mas tudo bem Vamos guardar esses botões Esses baldes Esses vidros A beterraba E diamante eu vou guardar também Vou deixar tudo aqui Vou deixar as coisas que eu não vou utilizar Aqui Vai que eu preciso disso aqui? Nem, vou deixar Ah, vou levar isso aqui Vai que eu uso, né? Não sei Não sei pra que, mas Vai que eu uso Vamos fazer o seguinte Olha só Na hora que eu chegar lá E aí eu vou desafiar o cara Eu volto aqui pra vocês Beleza, gente? Então, gente, olha só Parece que eu já estou aqui No lugar certinho A gente cortou aqui, ó Direto Pô, 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 pô E aí a gente encontrou O líder de ginásio, né? Que no caso é aqui E caramba, o cara Ele não tem nem máquina de cura Eu acho que tipo Se a gente perder pro cara Já era, já Pelo visto Mano no céu E tá aqui bonito Olha só É uma pokebola Meio Meio magrinha, né? Ela é meio magrinha E meio esticadinha Tem até um Uma lucky block aqui Só que eu não vou pegar Porque é perigoso A gente quebrar E destruir o ginásio do cara O cara vai ficar bolado Porque não vai querer dar pra nós, não A insígnia Mas, olha só O bioma dele é muito bonito, gente O bioma de clay É um bioma muito legal Eu acho que tá na moda Esse bioma aqui Vamos fazer o seguinte Olha só Vamos começar Com o meu Charizard Charizard Eu espero que você consiga ganhar dele Calma Eu toquei nele aqui, ó Se você ganhar de mim Eu em uma batalha, né? No caso Um V1 Você ganhará a insígnia de fogo Opa É isso daí que eu quero mesmo Já vamos começar, já Já vamos mega evoluir já O nosso pokémon Eu espero que Nossa Blaziken dele É nível 104 Meu Deus do céu Eu não tô pensando nisso Eu não tô pensando nisso Eu tô vendo que Ele é um treinador super forte Ele é um pokémon muito forte Eu tô percebendo que ele é um cara Muito poderoso, gente Eu tô com medo agora Eu tô com medo Olha isso Ele tem um Blaziken 104 Nem tem como a gente ter um bug Uma 104 Como é que esse cara tem? Esse cara é poderoso Tô vendo isso Eu tô vendo isso E o nosso Charizard até bugou, gente Só pra você tomar noção De quão poderoso é E aí meio que a gente Meio que a gente bugou, gente Acho que a gente deu uma bugadinha Olha só, gente Voltei aqui Tive que voltar lá Pra curar nossos pokémons Porque meio que ele vai reiniciar Os poderes dele, né? Então a gente tem que começar Também reiniciadinho Vamos tacar de novo O nosso Charizard Pra tentar derrotar ele Vamos lá Mega evolução E agora vamos dar Dragon Rage nele E vamos ver se ele perde pra nós Ó, nível 104 O Blaziken dele É um pokémon muito poderoso, gente Vamos combinar, né? Ele é muito forte Ixi, já perdemos de novo Ah, já perdeu de novo já Eu tô vendo que a gente tá Tá ruim, gente Tá, vamos tacar O nosso Greninja O nosso Greninja Acho que vai, hein, gente Eu acho que pelo menos um ataque Só isso, só Ah, não Você tá brincando com a minha cara Cara, vamos tacar Vamos tacar o nosso Mewtwo, então Vai Mewtwozão, peito Mewtwo tanca, rapaz Ô, se tanca Calma Ele morreu Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando preocupado, gente Porque esse cara Ele tá muito forte Calma Vamos tacar Ai, eu tacar o ataque errado Calma, esse aqui não tá dando Eu tô dando nele Gente, se pá É a primeira vez que eu não ganho De um líder de ginásio Vai Beleza, matei Matei Pelo menos isso Ele tem um Meip O Neip? Que que é? Ah, ele foi Neip Ah, tá Calma aí Ah, gente power Droga Droga Close Combat Droga Ele matou Ah, não Não acredito nisso Perdemos Perdemos O cara é muito forte, gente Não tem como a gente derrotar ele Pela primeira vez a gente acabou perdendo pra um cara Eu tive Não, eu tive uma ideia Tive uma ideia, gente Eu tive uma ideia muito boa Olha só Lá perto de casa A gente tem meio que É Aquele negócio, né É Calma mesmo Eu acabei esquecendo É Negócio de curar Pokémon E aí Meio que a gente Não, não curar Pokémon É coisa de vender Coisas pra curar Pokémon Então Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte Deixa eu dar Poké Hill primeiramente Poké Hill Olha só Poké Hill E aí A gente vai voar pra cima E vamos se matar Vamos tentar Ir lá no nosso negócio Pera aí Pronto Renascer Tomara que Eu sei que vai demorar um pouquinho pra gente voltar ali Eu sei que vai demorar um pouquinho Mas tudo bem Olha só Ai, pronto Nasci Olha só Ali em cima Provavelmente Vai ter coisas pra vender Pra curar Pokémon E eu espero que isso Pelo menos ajude nós Porque Se não A gente tá lascado Calma Deu uma bugadinha Caramba Tá dando umas bugadinhas legal Hoje em dia Quer dizer Agora, né Tá bom Prontinho Tamo aqui já Vamos ver se esse cara aqui Ele vende alguma coisa boa pra nós Tá Super poção Super poção É bom Só não é aquela coisa muito linda Tudo bem Tudo bem A gente só aceita Só a gente Vamos pegar Aqui ó Pronto Ele tem Revive Revive é bom Vamos Três E vamos comprar Não tem como comprar mais um revive Né, gente Eu precisava mais um Mas a gente só tem três Beleza, gente Vai ter que tentar Se virar Com isso daqui Então vamos ver o seguinte Olha só Ai, eu vou ter que voltar Lá naquela coordenada De novo Vai demorar um pouquinho Mas tudo bem Vamos aqui já pegar o nosso Charizard E ir por aqui Porque se não me engano É por aqui Vamos lá então, gente Então eu já volto, gente Olha só, gente Consegui voltar aqui E agora, finalmente A gente vai poder tentar Derrotar ele de novo Olha, primeiramente Vai sair O O O negócio O Blaziken, né Então a gente tem que começar já Com força total Vamos soltar Psyche já com tudo E Mega Evoluído Pelo menos Ai, eu espero que a gente ganhe, gente Eu sei que pelo visto Um dos Pokémon mais fortes que ele tem É o Starnape Então Meio que lascou Vai Vai Não Derrotamos Beleza Sorte, sorte Que sorte Tá, vamos tacar Psyche de novo Não matou Não matou Ah, mas a gente errou o ataque Ah, não Ah, beleza Pelo menos acertamos o ataque Certo E aí eu vou tacar um Pokémon Que eu não vai dar dano nele Que eu tô ligado E aí a gente Eita, eu ia atacar um Pokémon Ah, meu Deus do céu Eu sou muito burro também Tá, vamos aqui reviver o nosso Mewtwo Já morreu já, amigo Já morreu já Tá E aí a gente vai usar o nosso Pokémon Pra dar uma tancada rapidinha E curar um pouquinho o nosso bicho Beleza Oh, e o bom é que ele nem atacou Então eu vou tacar Dark Pulse Beleza Não deu dano Mas pelo visto ele não tá dando dano na gente Ah Agora eu gostei Agora saquei, bicho Tá Vamos pegar o nosso Raikwaza E tacar um Dragon Pulse nele já Beleza Matou, matou, matou Certo Tá Agora é o Moltres Ele... Oh, meu Deus do céu Esse cara é... Esse cara é muito forte Perdi Eu não acredito Esse cara é muito forte Water Pulse Não acredito Não acredito Não acredito Não, a gente vai perder de novo Tô vendo isso A gente não vai conseguir ganhar dele Não assim Calma Beleza, matamos Ele tem o Flare agora Beleza Ele matou o nosso Flare O Flare matou o Mewtwo Mas que ponto chegamos, galera Que ponto chegamos Tô entendendo Tá Morreu Ah, eu tô vendo que você é muito forte Cara Eu acho que a gente vai Ter um trabalho pra derrotar você, hein Só... Calma Vai me empurrar você? Eu achei que dava, senão eu ia levar você lá pra casa, amigo Pelo amor de Deus Vai dar um trabalho pra derrotar esse líder de ginásio Caramba, gente Eu tô vendo que ele vai ser um trabalho enorme A gente tem que começar a pensar em alguma estratégia Porque... Ai, meu Deus do céu Ó, vamos tentar mais uma vez Só pra ter certeza Barra Pokeril Vamos lá, vamos lá Vai que funciona Não, não tenho certeza Mas tudo bem Vai Vamos pensar Primeiro ele vai soltar o seu... É... O... Caramba, eu esqueço Eu esqueço toda hora O Blaziken E aí a gente vai ter que soltar É... Psyche Que aí vai matar o Unihit Beleza Uentei? Calma, esse daí eu não sabia não Esse daí eu não sabia Calma Ele tem... Um... Blaziken Não, é... Entei Moltres Eu vi dois lendários, eu acho, até agora Caramba, ele tem muito lendário? Ixi, lascou o bicho Vamos tocar a Aorusfer nele Pra ver se funciona mais É, a Aorusfer tá funcionando mais Mas... Eu ia falar Tudo bem A Splash Tá, ele vai dar um pouco de nosso Pokémon Porque o Pokémon dele é tipo... Não é bom contra o nosso, tá ligado? Porque ele é terrestre Nosso evalador e tal A Aipi-Vorce Acho que vai ajudar nós um pouco Tá, ele tocou isso daí A Aipi-Vorce Não, não Não, não ajudou não Tá Vamos atacar o nosso Greninja E vamos tentar atacar o Waterpulse já Hum... Nossa, o nosso morreu de primeira Não acredito Tá, vamos fazer o seguinte Olha só Restaurador Revive Vamos reviver o nosso lindo Mewtwo Caramba Pelo menos o nosso... Ele aguentou o dano, né, gente? Tem que dar um ponto pra ele Tá Vem cá Ai, meu Deus do céu Psyche Foi Hum, moleque Psyche Vai Ai, droga Matou nós Oni Hit Calma, vamos Aqui, ó A gente tem só mais um Revive Vamos reviver o nosso Raikwaza Porque ele é bom pra matar esse daí Calma, vamos lá Charizard Eu sei que você não vai servir pra muita coisa Calma, calma Ah, não, peraí Eu ia fazer alguma coisa Mas não dá, não Peraí, vamos atacar aqui E reviver um pouquinho O nosso bicho Ué Meu Deus do céu Vai dar pra... Vai dar pra dar muita vida pra ele Beleza Agora ele tá com bastante vida até Tango Pussy Vai Ai Ai, droga Ele vai perder ainda Ele perdeu Ai, meu Deus do céu Esse porquê Esse cara é muito forte Eu não tô aguentando Esse cara aí Não tem como eu derrotar, não Ele é um cara Muito forte Gente, pelo amor de Deus E ele é meio que Tá ligado Muito forte Muito forte Eu acho que a gente vai ter que treinar Um bocado Um bocado Pra gente Tentar derrotar ele A gente vai ter que pelo menos Deixar nossos pokémons Muito forte Se eu não me engano Se eu não me engano Pra derrotar Esse tipo de pokémon A gente precisa de um pokémon De água, né Hum Pokémon de água E se eu não me engano Qual pokémon mais Eu acho que fantasma É bom Deve ser bom contra ele Hum, podia tentar o fantasma, né Ia ser muito bom Ia ser muito bom Mas também ia ser muito importante Eu tenho algum pokémon lendário De água Então faz o seguinte, gente Olha só Eu quero que você deixe Aí no comentário Algum pokémon de água Pra mim pegar Um pokémon lendário Ou um pokémon muito forte De água Pra gente pegar E tentar derrotar esse cara Você viu que a maioria dos pokémons dele É tudo nível 100 Ou seja, ele tem É, 5 ou 6 pokémons Nível 100 E, meu Deus do céu, gente Não tá aguentando Ele é muito poderoso E os nossos pokémons Não tão dando conta dele Mas apesar que a gente tá levando Uns 4 ou 5 pokémons Então, pelo menos A gente já tá dando Uma boa surra nele, né Não é Nossa, que como você é forte Nitro Mas como você é forte Mas, pelo menos A gente tá conseguindo Dar um bom dano nele, gente Meu Deus do céu Eu tô vendo que Essa batalha aqui Vai ser uma batalha Muito complicada Tem um pokémon Calma Tem um pokémon ali, gente Calma, em Poker Hill Vou soltar Poker Hill aqui, gente Pronto Calma, calma, calma Eu juro que eu vi um pokémon ali, gente Eu juro que eu vi um pokémon ali Meu Deus do céu Calma, calma Que pokémon era aquele Que tava aqui? Caramba, ele era enorme, gente Eu juro que eu vi um pokémon aqui, gente Meu Deus do céu Será que a gente vai encontrar outro nesse pokémon? Eu acho que era um Mega Ganger, não era? Parecia pelo menos um Mega Ganger Hum Isso me deu uma ideia, gente Olha só, pessoal Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo Deixando o like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui Música 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 Tchau.